Marcelo D'Argan, sempre Marcelo D'Argan, ele traz ótimas dicas de artesanato como aproveitar e dar vida nova aos objetos que você já tem. Hoje ele tem uma surpresa que vai alegrar o nosso carnaval. Vamos ver juntas! Oi Regina, oi pessoal que assiste Mulheres, estão prontos para o carnaval? E se a gente puder fazer uma camiseta bem bacana, personalizada, e que vai deixar o seu carnaval muito mais colorido, muito mais divertido, sem gastar quase nada. Pegar aquelas camisetas promocionais que a gente ganha durante o ano, usa para dormir, usa para limpar a casa, pois é. Pega essa camiseta e vira ao contrário. Pegar a camiseta e deixar ao contrário. Por quê? Porque a gente quer esconder exatamente o que tem lá escrito. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar da camiseta o colarinho dela, as mangas, e vou pegar mais ou menos um palmo, um palmo e uns três dedos aqui aproximadamente, mais ou menos uns 30 centímetros, que é esse pedaço aqui para poder deixar só a barriguinha de fora, ou não, também vai do seu gosto aí, você pode deixar um pouquinho menor, e aí fazer algumas tiras aqui embaixo, para poder deixar aí uma cortininha de tiras. Música A camiseta aqui recortada com as franjinhas e aí virou uma regatinha cheia de franjas. Para as franjinhas não ficarem muito molinhinhas, muito sem graça, o que eu fiz? Peguei esse PVC aqui, ó, que tem esse meio fruta-corro assim, esse azul meio runs, cheio de coisas diferentes. Vou fazer o seguinte, vou recortar aqui um retângulozinho, para poder, em cada uma dessas franjinhas, com cola quente, aplicar aqui, para poder, primeiro, faz um acabamento bonito, segundo, deixa isso pesado. Aqui em volta, para não ficar só essa coisa sem graça, vou pegar um cordãozinho de pompom, tudo colado, gente. Se quiser costurar, pode costurar. Mas a colagem, ela facilita muito a nossa vida, né? É rápido, é prático. Então, eu vim com um cordãozinho de pompom aqui, ó, colando, a gola para fazer um acabamento bonito também. E acontece o seguinte, quando você faz isso, a gola não laceia. Para fazer um acabamento bonito aqui também, ó, depois que você fez a colagem, eu vou pegar o mesmo PVC aqui, um pouquinho maior, e vou fazer aqui, para poder dar um acabamento mais bonitinho também, no ombro. Se você não quiser usar a cola quente, pode costurar também. Pega aquela agulhão grande, sabe, grosso? E aí você vai perfurando, vai costurando isso sem nenhum problema também. No corpo da camiseta, o que eu vou fazer? Vou pegar esses pedacinhos aqui, desse PVC que a gente usou para fazer essa brincadeira, e vai misturando ele com florzinhas de feltro. Ó, você pode colocar coraçãozinho, estrela. Você vai brincando com isso aqui, ó, montando exatamente em cima de onde tem a marca da camiseta que você quis esconder. Para ficar dessa maneira aqui, ó. Eu comecei numa camiseta rosa, mas a finalização está numa camiseta azul. Olha só como fica. Então, as franjinhas ficam com peso. Aqui fica bem coloridão. Só que aí, só a camiseta, pode ser que não seja suficiente, né? O que a gente faz? Uma ideia para você. Eu peguei desse mesmo PVC aqui uma tira de mais ou menos uns 50 centímetros. De largura para os 10 centímetros de altura. Aí daqui eu vou pegar mais ou menos isso aqui, ó. Fazer um... Deixa eu dobrar o meio, para ficar mais fácil, inclusive, e não fazer errado. Venho aqui. Faço um degrau aqui. E um outro degrau aqui. Eu tenho esse desenho aqui. Qual é a ideia disso? Colocar isso na cabeça. Para fazer a composição com a camiseta que a gente acabou de fazer. O pompom que a gente usou aqui para fazer a gola, a gente usa para fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Fiz aqui esse movimento aqui com o cordão de pompom. Então, vou pegar aqui algumas folhinhas para brincar com isso e colocar em alguns pontos aqui, ó. A lequinha está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão. Foi bom te ver o que a vez está vazio e aqui na lateral eu vou fazer uma dobradinha aqui. Vou dar uma dobrada nessa história e colocar uma fita de setinha aqui para poder exatamente amarrar na cabeça. Para isso ficar dessa maneira aqui, ó. Então, o cordão de pompom, as folhinhas, vai colocando as flores e aí aqui tem essa dobra e você vem e amarra isso na cabeça para poder divertir. Olha como fica bacana. Esse brilho aqui fica super legal, compõe com a camiseta para poder fazer uma coisa bem bonita e eu particularmente acho que a Júlia, produtora aqui do Mulheres, deveria vestir isso para mostrar para vocês como fica. O que vocês acham? Equipe? Palmas se vocês acham que sim. Coloca um topzinho para o baixo, um short confortável, um tênis confortável e vai para o bloquinho arrasar e ser feliz nesse carnaval. Certo? Beijo para todo mundo e vamos arrasar o carnaval com segurança e com respeito, hein gente? Pelo amor de Deus. Dargan ficou muito, muito, muito gracioso, muito colorido e daqui para frente teremos algumas pautas de carnaval. Por exemplo, sexta-feira vai ter um moço que faz umas coisas para a cabeça assim que a gente adora. Ele já veio aqui o ano passado e foi um sucesso. Marchinha de carnaval quem não gosta, né? E essas roupas coloridas que a gente faz em casa? Dargan, muito obrigada, viu? Instagram do Dargan é arroba Dargan, Dargan, D-A-R-G-H-A-N de navio no final. YouTube, Marcelo Dargan e contato para os cursos do Dargan, eu acho que agora em março, se não me engano, tem. 0800-643-0214, eu acho que é Curitiba. 0800-643-0214.